Fala galera com o Anjúnior na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Muitas pessoas, beleza? Me pediram pra fazer esse vídeo e hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês E é mais um vídeo aqui, vou fazer um react hoje aqui, beleza? Dos piores acidentes de carro de 2023, rapaziada O ano mal começou e já tem uma lista de carros acidentais aqui, beleza? Me pediram pra fazer um react, beleza? Peguei um vídeo qualquer aqui de um canal, beleza? Não sei Peguei lá na internet esse vídeo e vou fazer um react pra vocês Se vocês querem ver minha reação vendo esses carros de acidentes, beleza? Então deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? Passa na descrição que tem o meu Instagram e o meu WhatsApp, beleza? Eu tô fazendo sorteio de uma conta de Instagram pra vocês com acho que quase 100 seguidores Ainda não olhei, beleza? Se você quer adquirir essa conta pra você, beleza? Tá aí na descrição, meu número aí, me chama lá ou me chama no Instagram, beleza? Então galera, o editor vai dar um corte aí e eu vou voltar com vocês com a minha câmera aqui mais pequena, beleza? Então partiu ao react, velho Aí rapaziada, voltei aqui com vocês, beleza? Tô aqui fazer esse react hoje, vou jogar essa cadeira um pouquinho mais pra frente aqui Bora fazer esse reactzão aí brabo e vamos ver qual que vai ser os acidentes E aí pessoal, vamos assistir a acidentes de carros caros capturados na câmera do painel Galera, aquele acidente ali foi desatenção do motorista do carro A colisão contínua do veículo fez com que o carro vermelho e o carro prata ficassem bastante danificados na frente Talvez este carro estivesse indo rápido demais para ultrapassar o sinal vermelho Então ele bateu na traseira do outro carro Ambos os carros ficaram bastante danificados Quando acontece daí galera, vem muita multa Isso aí a pessoa que veio daqui vai tomar uma multa, galera do céu, velho Porque o que tava indo tava aberto o sinal, cês tão vendo lá o sinal tá verde, ó O que veio, o que veio se lascou que eu não tava com ela Ó, olha lá, o sinal tava verde, ó O SUV branco parece ter perdido o controle Então colidiu com o veículo que se aproximava Muito perigoso Olha aí galera Aquilo dali possivelmente galera, é o motorista que dormiu no volante ou que tava no celular E cês viram que ele tava indo de boa, retinho, do nada ele bambiou pra lá e bateu aqui no carro Caminhão Talvez esse carro branco tenha perdido o controle Então ele dirigiu em alta velocidade e bateu em uma árvore É muito assustador e deve estar muito quebrado Este SUV prateado parecia querer mudar de faixa, mas foi rápido demais e perdeu o controle E também bateu em outro carro Parece que os dois carros ficaram muito danificados O da frente aqui ó, da caminhonete galera, que tava gravando, se livrou por pouco Isso aqui ó, se livrou mano Foi, por isso que tem que ficar atento hein galera Não beba e não fala no celular quando tá dirigindo Olha lá Foi O carro preto quis passar, mas foi numa ultrapassagem que provocou um acidente É o que se paga, ao passar sem prestar atenção, os outros carros da estrada O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Isso vai ter que pagar Ele não viu pelo retrovisor O carro enlouqueceu em uma velocidade tão rápida Que pegou fogo na estrada Não conseguiu parar Talvez tenha batido também Uma colisão não tão suave deste veículo com dois caminhões Acho que o motorista do carro provavelmente se feriu nessa colisão Rapaziada, aquele lá foi feio hein O cara tava de boa ali, curtindo sozinho Quando do nada vem um caminhão daqui, outro daqui O cara bate no meio Galera, esse foi forte mano Esse SUV preto parecia querer provocar o caminhão Por isso recebeu as consequências Com a traseira do veículo danificada após a colisão Ele tomou um prejuízo Que dali não queria provocar o caminhão não galera Um SUV preto mano É assalto velho Certeza que é assalto Os caras iam assaltar o caminhoneiro Por isso que ele jogou o caminhão em cima Ele tá totalmente certo de fazer isso rapaziada Eu não posso julgar e falar que é ladrão Mas é certeza mano No meio do nada ali Vocês tão vendo que não tem nada Tá tudo escuro O cara me joga o carro em cima do caminhão e freia É assalto galera Comenta aí vocês acham mano O carro branco parecia não querer sair Por isso foi sacudido quando colidiu com o jipe Talvez o dono deste carro se arrependa dessa decisão Parece que este SUV preto perdeu o controle E foi imediatamente jogado na grade da estrada Ficou muito danificado depois de perder o controle Também galera Numa chuva daquela ali mano Vocês concordam comigo Numa chuva daquela O cara correndo daquele jeito galera Possivelmente ele ia mesmo perder o controle Não tinha como que fazer O cara correndo daquele jeito Então, eu fui para a AeroZone para pegar algumas coisas e vou voltar para a oficina agora. Oh, porra! Eu estava em um bom acidente! Um acidente forte hein, galera! Oh! Ele só encostou hein! Esse sonho, ele veio de frente galera, ele pulou meio que a mureta e bateu de frente com o carro que estava filmando. Rapaziada, esse daí que aconteceu agora mano, é celular, isso daí é certeza cara. O cara bater de frente assim é celular galera. O cara está indo de boa pela estrada e vem um de frente, quer ver? Ah não! Nossa galera! Uau! Esse se lascou velho! Foi passar no sinal vermelho e os homens veio na bota, você é doido hein! O cara! O cara! O cara! O cara! O cara! O cara! Nossa, o cara tentou frear, rapaziada Ele não conseguiu frear, mano Vocês viram que ele tentou, né? Isso aí que dá, ó Caraca, rapaziada O cara de camaro bateu o camaro ali, velho Parece um camaro O cara de camaro ali, velho Toma a pegada nessa por hoje isso é tudo se você gostou de se você gostou se gostou do vídeo deixa o like rapaziada e se inscreve no canal porque não é fácil trazer conteúdos aqui no canal beleza todos os dias dois vídeos no canal beleza eu vou ficando por aqui um abraço aí de vocês muito obrigado pra vocês que assistiu aí o vídeo tá aí vocês me pediram pra fazer o react beleza e hoje o vídeo é esse aí beleza então muito obrigado tamo junto é nóis valeu e fui E aí